A Alemanha já está em campanha eleitoral. E o CDU, como eu falei, e a FD estão batendo no chusso pra caramba. E o SPD acha que o Boris Pistorius, eu só comentei isso há pouco, talvez seja o melhor partido. O CDU está querendo já fazer uma aliança com o Partido Liberal Democrata. O voto de confiança vai ser 16 de 12. E as eleições serão dia 23, porque ninguém acha que o chusso vai ganhar.